Bom, olá pessoal, bem vindos, eu sou Dan Hobbs, antes de mais nada, já sabe já, deixa aquele like no vídeo, né, se inscreve no canal, tem bastante playlist aqui do nosso cyberpunk, e vou continuar aqui, agora vamos fazer as missões secundárias, meu amigo, vamos fazer a missão secundária aqui, ó, que é o presente da T-Bug, tá, então eu tô aqui, antes de mais nada, gente, vou ser acompanhando aqui, né, os vídeos que eu fiz, o que eu fiz aqui, nesse nosso medicânico aqui, né, eu aproveitei e comprei mais alguns itens, tá, gente, ó, vou mostrar onde eu estou, Eu estou aqui, né, no vídeo anterior, mostrei pra vocês, estou bem aqui na praça do mercado de Kabuki, tá, tô bem aqui no medicânico, tem bem embaixo da ponte aqui, show, o que eu fiz aqui, gente, ó, vou apertar aqui o i, e vamos em cibernética, eu aproveitei, gente, e comprei mais alguns itens, tá, como eu tinha 90 e poucos mil, tá, eu consegui comprar, lembra, foi o braço de gorila, as pernas, comprei aquela pele e também aquela invisibilidade, aproveitei e já comprei aqui mais uns esqueletos, Com ele, completei aqui também, ó, a particulatória, comprei uns pulmãozinhos, um negocinho aqui, ficou bom, tá, tá, então agora vamos aproveitar que já tá aqui e já compra isso aí, se você assistiu os vídeos anteriores, você descobriu como ter esse dinheiro aí, rapaz, no começo do jogo eu tô até que rico, tá, tô com meu salto duplo aqui, ó, uau, né, rapaz, aí tá show, hein, opa, vou pela passarela, vou por aqui, né, pra que pular se a gente pode ir até lá, né, então vamos dar uma olhadinha nessa missãozinha no J aqui, tá, missões secundárias, beleza, vamos fazer nossa missãozinha aqui, ó, o presente da T-Bug, vamos ver o que seria isso aqui, posso pular, hein, ó, rapaz, bicho, saltador aqui, né, vamos lá, T-Bug, eu já falei com ela aqui rapidinho, mas vamos refazer aqui, ó, vamos lá. Como é que funciona isso aí? Qualquer maluco da cidade pode aparecer aqui e arranjar um software sinistro? Não, não qualquer maluco, ali do outro lado, a gente conserta o Cyberdex, mas se você vier sob recomendação e souber bem o que procura, aposto que vai acabar encontrando. Foi a T-Bug, meu amigo, vamos lá, a T-Bug mandou a gente vir aqui, tá, então tem que comprar esse tem um ponto de interrogação, ali ó, ping, tá, ping rápido, comprei esse ping rápido, eu não vou gastar muito dinheiro não, tá, gente, porque eu não, é, tem que economizar um pouco, né, eu tenho que pagar uma dívida também, olha, apresenta o T-Bug, pra instalar, gente, eu vou apertar aqui o i, beleza, vamos aqui em equipar hacks, clico aqui, tá, em cibernética, e cadê nosso hack, aqui, ó, tá vendo, sistema operacional, clico aqui, deixa eu só tirar essa mensagem, tá bem na tela, rapaz, cadê, pra instalar o hack rápido, clica pra aí, vamos lá, de novo. Aperto o i, agora saiu, cibernética, clico aqui em sistema operacional, e vamos instalar isso aqui, tá, vixi, já tem um instalado aqui, tem dois instalados, apagar, como que é, desative a visão do inimigo, e esse aqui, não letal, causa dano moderado a um alvo, não vou tirar esse aqui, tirar esse aqui, vou pôr esse aqui, ó, troquei, tá, então tá aqui instalado, ó, revela os inimigos e os dispositivos conectados à rede, opa, aí sim, vamos lá, vamos achar alguma coisa pra testar, aqui, ó, vamos testar aqui, ó, beleza, aperta o Q, o W, desculpa, o TAB, e tá ali, ó, protocolo de invasão, ping, tá vendo aqui, pega o ping, depois executar, aperta o F, ó, tá executando ali, ó, agora ele mostra, o que tá conectado, tá vendo ali, ó, legal, né, apresenta até bug, meu amigo, aí, ó, vamos agora plugar aqui, aperta no F, o que tá dizendo aqui, ó, lembra, agora que eu fiz aquelas minhas modificações, gente, eu tenho aqui 90 segundos, tá, um 5, um C55, um C, como que é, 55 tá pra cá, um só tem aqui, é linha e coluna, é coluna e linha, tá, um, 55 tá nessa coluna, mas não tem, vai ser aqui, 55, peraí, um, 55, é isso, pronto, show, foi, né, já com isso, finalizamos aqui, mas não vou, opa, ganhei algum ponto aqui, hein, deixa aqui fora, deixa eu ver alguma coisinha aqui, tem outros itens pra comprar, cara, mas eu não sei se vou comprar alguma coisa aqui não, tá, tinha um interessante aqui, que eu tava olhando, quer ver, ó, rapaz, suicídio, né, meu, puta, 4.500, por enquanto eu tô usando só porrada, não vou gastar ainda não, tá, vou só manter aqui o padrãozinho, porque lembra, né, a gente aqui é um, a gente quer dar porrada aqui, a nossa versãozinha aqui, ó, uau, ó, show de bola, tá, então o que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer, aproveitar que tá aqui, ó, vamos fazer a segunda missão também, tá, que vai ser pagar a dívida, né, sei que eu tenho 21 mil, tem 21 mil, ó, e vou fazer o seguinte, vou pagar a nossa dívida aqui, ó, ah, cadê, tiro o alvo, ó lá, não é esse aqui, não, mas cadê o nosso, aqui, ó, sempre ótimo, vou pagar a nossa dívida também, aproveitar aqui, ó, pagar a dívida do, com o nosso amigo aqui, né, Victor, vamos lá, isso, é lá pra frente, rapaz, vou ter que ir de carro, pular aqui, não quer dar uma carona pra mim aí não, meu carro tá no canto, vou pegar aqui, ó, é polícia, sério não, né, com licença aí, presta o carro pra mim, não me machuca, é, você pega o carro, eu tô na manhinha, vou dar ré, vou manobrar, fiquei emprestado, hein, só emprestadinho aqui, vamos pagar a nossa dívida também com o nosso, opa, vamos lá, e vou aproveitar fazer as duas missõezinhas junto, né, você sabe que o Victor vai dar alguma coisa pra mim? Ainda não sabemos se vai pagar alguma coisa pra mim, então vamos lá, é pertinho, dá pra poder ir, eita manha, ai, polícia tá na curvinha aqui, meus doida, estamos chegando lá, opa, eita, nosso amigo Vicky, né, ele preçou a grana pra gente, ai, pô, pai, botei no meu carro, não vou parar não, porque eu tô, o carro é roubado, né, né, vou pagar minha dívida com ele, o que que eu fiz, tá, porque quem caiu de paraquedas aqui no vídeo, a gente fez aqui uma, uma maneira de começar a ver PUNK, tá, saber PUNK, ó, ver PUNK, aonde eu consegui ficar com bastante dinheiro sem nenhum tipo de, nada errado, tá, gente, a gente ficou farmando aí no comecinho do jogo, né, passamos umas horas farmando, conseguimos um dinheiro bom, rapaz, onde eu bati, rapaz, eu bati bem naquele cartaz, rapaz, o cartaz ali, você viu que, na hora que eu bati no cartaz, rapaz, o cara foi entrando com tudo ali, foi empolgado, opa, show, show, sacanagem, eu quero parar aqui, estacionar direitinho, vamos pagar nossa dívida ali com o nosso amigo Vicky, né, que ele colocou um implante nos nossos olhos, aqui, vamos lá, vamos correr aqui, já vamos lá pagar a dívida, né, você que vai ganhar alguma coisa? Né, vamos lá pagar, é pra cá, vamos aproveitar, tá de dia, né, vamos lá pra cá, com licença aí, potinho também, porreca, né, aqui embaixo, ó, vamos lá, Vicky, vamos pagar a sua dívida, minha dívida com você, né, aí, meu amigo, olha lá, quero pagar a minha dívida, os negócios aí, meu amigo Vicky, não vão os negócios, ah, não vou reclamar, os corpos aprenderam a ficar longe, e o Arasaka voltou a contratar mercenários, todos com implante de última geração, ainda bem que você tem a Misty pra te ajudar, ela quebra o maior galho, sim, alugar a loja dela foi a melhor decisão que eu já tomei, legal, quer saber, parece que só você e Night City que tá feliz com a situação dele, quando você chega numa certa idade, perde todas as ilusões, a vida fica mais fácil assim, é, mas eu vou pagar a minha dívida com você, tá pago aí, finalmente arranjei os edinhos pra te pagar o que eu devia, guarda eles pra enquanto, tu precisa mais do que eu, não, tem que pagar, eu não vou ficar guardando isso pra sempre, Vicky, toma, tô pagando, e valeu de novo por ter me ajudado tanto, sem ter visto um centavo sequer, show, amigo é pra isso mesmo, claro, quero mudar minha espinha de aparência, tá na hora, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tava pensando em trocar uns cromos, vou ver os cromos aí, se tem alguma coisa, dá desconto aí, dá uma olhada, Victor, né, Victor, já tá tudo montadinho aqui, tá, então aqui pra finalizar, o que a gente fez, tá, eu, não foi com esse, é, medicânico, tá, foi com outros no vídeo anterior, eu vou deixar o link pra vocês aqui, tá, então o que a gente fez, a gente tá usando aqui o braço de gorila, tá, então a nossa ideia aqui, da, do vídeo e também da build, é usar o que? os braços, tá, com uma maneira mais, uma arma mais forte, beleza? Então bora, aqui foi, pagamos o nosso amigo, Victor, tá, e agora, a gente vai aí, fazendo as missões secundárias, tá vendo no jogo, não tem muita coisa não, tá, e vou fazendo uma ordem aqui, pra gente começar, a gente jogar de boa, falou? Deixa o like no vídeo, e até mais, aqui foi, nosso tutorial, do Cyberpunk, então a ideia é mostrar todas as partes, das missões secundárias aí, e o Vick vai conseguir aí, falou? Deixa o like no vídeo, tchau!